A especial importância é afirmar esta dimensão associativa no contexto da história do setor farmacêutico e mais do que isso na história da saúde. Criar uma plataforma facilmente acessível quer para investigadores, quer para o público em geral, a um conjunto de matérias que estão associadas, obviamente, ao setor associativo, mas que são parte fundamental da história da saúde em Portugal. O arquivo chama-se Arquivo das Farmácias, não é Arquivo da Associação Nacional das Farmácias. A ideia é valorizar esta rede e valorizar o património que esta rede tem. O espólio da doutora Odete Ferreira, que foi doada à associação e que está em fase de tratamento, é talvez o mais importante neste momento, mas é também um sinal para os farmacêuticos de que podem eles próprios ter algo que possam oferecer e doar. Já temos outras doações, por exemplo, da farmácia Torrinha de Vila Viçosa. Nós temos a certeza que quem não tem memória também não tem futuro. Portanto, este é o nosso compromisso com a construção e com o reforço dessa memória, mas é também, em segundo lugar, um convite à exploração, ao conhecimento melhor do que é esta vida rica, a história das farmácias e do seu meio associativo em Portugal e, simultaneamente, também, a que as próprias farmácias se associem a este momento, a investigadores, para que olhem para isto e que nos ajudem a construir a nova fase deste arquivo histórico. É um trabalho importantíssimo para o futuro da profissão farmacêutica. Não há nada como olhar para trás para definir os caminhos do futuro. E este trabalho vai ajudar imenso as futuras gerações em perceberem e em redefinirem caminhos da profissão farmacêutica. O arquivo histórico representa tornar viável e tornar perceptível a alma de todos nós. É fundamental que nós voltemos a viver através do arquivo, porque é a memória que nos traz vivos. Bem haja por isso.